Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer pelo carinho que vocês dão pro meu filho, viu? Muito obrigado. Conexão e felicidade, muitos anos de vida. Viva! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Bate o mão. Moa, 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 moa. O pedido do novo é que a Maria Flor venha logo.